Oh, 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 oh Entrou na mente de vocês Tropa do Alicave 3 Entrou na mente de vocês Tropa do Alicave 3 Entrou na mente de vocês Tropa do Alicave 3 Entrou na mente de vocês Subindo na vida, ninguém pode barrar Pode tentar, mas não vai alcançar Fazendo corre, sempre em frente Sempre na luta, nunca ausente Nota de 100, caindo no céu Vou comprar tudo, vai parecer um bordel Vivendo a vida sem me preocupar Ostentação máxima é o que eu quero mostrar Tropa do Alicave 3 Entrou na mente de vocês Tropa do Alicave 3 Entrou na mente de vocês Tropa do Alicave 3 Entrou na mente de vocês Tropa do Alicave 3 Entrou na mente de vocês Tô chegando agora Tô fazendo essa rima Tô fazendo essa rima Vendendo as da verdinha Na mão uma pistola Ostentando corrente de ouro e de prata Dando fuga na polícia Tenho medo de nada Agradeço por ter fãs incríveis desse jeito Que tenta me motivar Que por mim tem respeito Tropa não escapou Tudo pode contar comigo Pro que der e enviar Nós dois vai vencer na vida Tenha fé Infelizmente a vida não mostra muitas escolhas Sigo certo ou errado Mas sempre será criticado Então faça as coisas por você Daqui não vamos levar nada no dia que morrer Tenho orgulho de poder tá aqui Canetando essa que viralize logo E escute nosso som pelas festas Mente de vocês Tropa do Alicave 3 Entrou na mente de vocês Tropa do Alicave 3 Entrou na mente de vocês Subindo na vida Ninguém pode barrar Pode tetar Mas não vai alcançar Fazendo corre Sempre em frente Sempre na luta Nunca ausente Nota de 100 Caindo no céu Vou contar tudo Vai parecer um bordel Vivendo a vida Sem me preocupar Ostentação máxima É o que eu quero mostrar Tropa do Alicave 3 Entrou na mente de vocês Tropa do Alicave 3 Entrou na mente de vocês Tropa do Alicave 3 Entrou na mente de vocês Tropa do Alicave 3 Tropa do Alicave 3 Entrou na mente de vocês Alvo da polícia Nome no jornal Eu e meus cria Não se emociona Quando vê a polícia LK e meu Krug, tá?